Então gente, eu vou contar hoje minha experiência de como eu comecei a ler livros em inglês Que foi uma maneira, foi bem simples Porque eu também, assim, eu gosto do idioma E eu acho que isso ajuda bastante Então, primeiro, pra quem tá começando agora a iniciar, se aventurar em outros idiomas Não só o inglês, mas sim em outros idiomas O interessante é, primeiro, você tem que gostar Não vá transformar aquilo em rotina Deixa fluir, cria um hábito de estudos Que é bem interessante Uma coisa que eu sempre faço, adoro É ficar respondendo aqueles exercícios bem basiquinhos de inglês Como, por exemplo, nesse livro aqui Que é o New English Elementary Student Book Ele tem vários, tem textos curtinhos E ele vem acompanhando com o CD É uma boa dica pra quem tá começando mesmo Porque aqui ele descreve, por exemplo, o som das vogais A questão dos números E pra quem tá partindo do zero, eu acho uma boa dica pra começar E vem acompanhando com o CD, que dá pra você ficar acompanhando o áudio das historinhas aqui E também o som das palavras, porque ele vai dizer aqui, todo o alfabeto, as vogais Enfim, é bem interessante esse livro aqui Eu estudo bastante com ele Até hoje eu fico revisando, sabe? Coisas de gramática básica Tem bastante aqui, né? Coisas de gramática básica Tem bastante aqui neste livro Mas enfim Eu comecei a ler livros em inglês com aquelas historinhas que vem acompanhada com CD Que a gente ouve, aliás, ao mesmo tempo que você tá lendo, você tá ouvindo Que essa técnica é chamada de shadow reads Vou mostrar aqui alguns livros como eu comecei a ler Eu comecei a ler com esses livrinhos aqui, ó De historinha Quando eu tinha falado até no Book Rock, eu fazia um vídeo sobre esses livros Que eu até tinha descrito que eu comecei a ler com Secret Garden Que eu já li secreto, traduzido aqui para o Brasil Esses livrinhos aqui são ótimos, eles vêm acompanhados com CDs Então, enquanto você tá lendo a história, você tá acompanhando com CD, ó A história E esse aqui é o elementário Que é o início Esses livros aqui, ele vai ter vários níveis, sabe? De vários estágios Tem o elementário, tem o intermediário Tem o advancer Esse aqui é o elementário Aí, então, eles vêm com os textos bem pequenos Para já facilitar a leitura e a compreensão E aqui lá abaixo, ele vem tipo um glossário Que ele, tipo, palavras que são bem difíceis Eles citam algumas aqui o significado E geralmente ele vem, como esses livros são importados Ele vem em inglês e inglês Pode ver aqui embaixo Inglês e inglês E os textos, além de serem curtos Aí ao final de cada texto Aí ele tem, tipo, umas atividades relacionadas ao texto Para fixar melhor Isso ajuda bastante mesmo Isso aqui é incrível Eu, quando eu comecei a ler esse aqui Que eu só tinha esse Aí eu lia Aí depois eu peguei Era meio louco Mas enfim, mas foi assim que eu consegui aprender Eu lia e ouvia ao mesmo tempo Depois eu só ouvia E depois eu tentava ler sem o áudio E depois eu pegava, ouvia o CD E tentava escrever as palavras que eu estava ouvindo Acho que eu entendia E daí eu também até comecei a melhorar o vocabulário E comecei a... Foi daí que eu comecei mesmo a escrever Não, hoje eu não escrevo tão bem, entendeu? Mas eu comecei a escrever assim No inglês Foi bem interessante esses livrinhos aqui Então, aí quando eu terminei de ler isso aqui Várias vezes Aí eu perdi Comprei outro igualzinho a mesma história Que eu também concedei Só que no estágio mais avançado Porque esse aqui que é o intermediário Para ver como eu já conhecia a história Ficaria mais fácil Eu absorver O conteúdo Então eu comecei a ler E eu vi Eu já senti Quando eu comecei a ler isso aqui Eu já comecei a sentir dificuldade Porque o vocabulário aqui Ele aumentou Porque o vocabulário é um pouquinho mais difícil Mas isso foi questão de tempo Eu também fiz aquele mesmo processo Lendo e relendo Então O... Então eu comecei a pegar a história E é interessante porque Esses livrinhos Ele também vem gravuras Imagens que ele ajuda Na compreensão do texto Porque aqui, por exemplo São cenas que aqui É descritas Então é bem interessante Para aprender E esse aqui também Tem o... Ao final ele tem também exercícios Aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar um linkzinho Onde vocês podem achar Esses livrinhos para comprar Certo? Então Esse aqui também é o elementário Que é Tales of Mystery and Imagination Do Edgar Allan Poe E também Gato Prey Aqui vem também Figuras E os diálogos São bem curtinhos Gente, esses livros são muito bons Muito bons Para... Para aprender inglês Esses também É um exemplo Esse aqui É o do Sherlock Holmes Que é para criança É... Quem está iniciando realmente Olha os textos Como são curtos Super dica Para... Para... Agora Esse é para começar a ler Inglês Esses aqui Já é... É... Aí eu comprei esse aqui Recentemente Eu não li não Que é de Rodin Heights Que é o Morro dos Ventes Revivantes E esse aqui A Volta do Parafuso The Turning of the Skrill Eu ainda não li Também Que são... Advanced Ainda não peguei Eu só comprei Porque Eu já tenho mais um domínio Para ler livros Mais... Normais Sem ser esses aqui De... Específico Para aprendizagem De língua inglesa Mas eu adoro Ainda ler esses livros Porque também Eu vi com cdzinhos E isso ajuda Sabe em que? Na questão da pronúncia Da palavra Nos sons das palavras É bem incrível Esse livro Outra coisa Que é uma dica Bem interessante Que eu vou dar Para vocês É... É... Quem tem Kindle Ou quem tem Aerolidies Em geral Geralmente Eles... Eles... Eles vêm com... Eles já vêm com o dicionário Junto Então É interessante Porque É... Por exemplo Eu estava lendo aqui Um livro Aí eu não sei Ah, o que é... O que é... É... Esse aqui Esses... Eu gosto bastante Eu gosto mais De ler livros Em inglês No Kindle Por causa disso Porque até hoje Tem palavras Que eu não consigo Que eu não sei Então é só clicar E ele já dá O... O... O significado Que é incrível Esse... Esse... Esse aparelho Outra coisa Que me ajudou Bastante Porque eu leio Bastante Artigos científicos Eu sei que É uma linguagem Mais técnica Mas... É... Já ajuda Entendeu? Que tem um contato Maior com o idioma E... Uma coisa Que eu digo a vocês É que vocês Transformem isso É... Num hábito E não numa rotina Por exemplo Ah, eu vou... Eu vou selecionar Que é meia hora Uma hora Por dia Pra estudar inglês Eu vou ficar Se eu não for estudar Se eu não for estudar inglês Eu vou ouvir música Entendeu? Mas eu acho interessante Pra mim Pra mim Minha opinião E... E o que... Eu fiz É... Sempre eu... Eu tinha alguma... Algum contato Com o idioma Por dia Entendeu? Não deixava nenhum dia Sem o contato Com o idioma Uma coisa legal Era... Era assistir filmes Em inglês Com as redes em inglês Isso se você já tiver Com um... Um inglês Melhor Entendeu? Não... Não vá a partir do zero É... Você... Se você não sabe nada De inglês Não vai pegar E eu vou assistir Um filme É... Em inglês Com a agenda em inglês Porque você não vai entender Nada É... Um exemplo Que aconteceu comigo Foi Harry Potter Como eu já li os livros de Harry Potter Como eu já li... Como eu já li os filmes de Harry Potter Como eu já assisti os filmes de Harry Potter Então eu já sei mais ou menos O diálogo deles Entendeu? Então... O que eu fazia? Eu assisti o filme Comecei assistindo o filme Com a agenda em inglês E o filme em inglês Aí... Hoje eu assisti o filme Sem a agenda em inglês Porque eu já sei Como é que é Então isso já... Você já vai absorvendo Você já sabe Você já vai conhecendo os diálogos E é interessante Porque você começa a aumentar Seu vocabulário Uma coisa bem interessante É isso E eu vou... Agora eu vou dar um top 10 Do... De... De como melhorar O... O... O teu... Como melhorar a leitura De livros em outros idiomas Não só Dica 1 Tenha paciência Porque... Gente... É... 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 É perceptível É um idioma Que não é sua língua nativa Então... É... Tenha calma Tenha paciência Que... O aprendizagem Ela é... Ela precisa de tempo Pra gente absorver Todas essas informações Você não aprendeu A falar Da noite pro dia Entendeu? É a mesma coisa Com o tempo 2 Dica 2 Procure livros De autores Que você já conheça A... A... A escrita Como é que ele escreve Como você já conhece A escrita dele Como você já sabe Como é que... Como é que ele... Ele... Ele se comporta Na... Na... Na história Entendeu? Então isso se torna mais fácil Uma dica que eu dou pra vocês É... John Green John Green Ele tem uma linguagem muito boa Dá pra... 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 Pra quem tá... Não pra quem tá iniciando Né? Mas pra quem tem o inglês Assim... É... Quem... Quem quer começar a ler Livros em inglês Livros em inglês Livros... É... Interessante John Green Eu gosto bastante Eu... Esse um dos livros aqui Por exemplo Esse aqui Will... Will Grace Will Grace Que aqui no Brasil Foi trazido Will Will Ele... Ele tem uma linguagem muito boa Dá pra ler Assim... Dá pra ler tranquilo Quem tiver no intermediário Dá pra ler tranquilo Esse livro É... Dica 3 Como eu já disse aqui Shadow Reads Que é aquela técnica Enquanto você lê Você fica ouvindo Tenta... Tenta pegar esses livrinhos Compre esses livrinhos Ou então Deve ter na internet Alguns livros Free Junto com o áudio Esses aparecimentos clássicos Como Alice No País das Maravilhas O Másco de Oz Com certeza tem Pra... Pra baixar 4 Dica 4 O ritmo É... Mantenha o ritmo Na leitura Num tipo Quando você começou a ler A ler mesmo Em português É... Eu creio que não foi Assim de uma vez só não Vocês liam aos poucos Então... É... Mantenha o ritmo Ah, eu vou... Quando eu comecei a... Quando eu começar agora A ler livros de inglês Eu vou ler Um exemplo Dez páginas por dia E mantenha o ritmo Vai crescendo Crescendo Porque eu sei que Quando você chega Vai chegar um período Que vocês vão desanimar E vão abandonar Não abandone Persista Que vocês vão conseguir No final Pode persistir Que dá certo Porque isso aconteceu comigo Quando eu comecei a ler livros em inglês Tem uma hora que eu não aguentava Ai meu Deus do céu Eu não aguento mais Porque é chato É chato No início é chato Porque não é um idioma É nativo É desconfortável Então persista Mantenha o ritmo E vá até o fim Quando vocês terminarem O livro em inglês Vocês vão ver Ai caramba Eu terminei o meu primeiro livro em inglês E você vai sentir Uma... Uma... Uma sensação de dever Cumprindo E... E vai querer ler outro E vai ser como um desafio E... E isso vai crescendo E com o tempo Você escreve o hábito de leitura É... Dica 5 Um gênero Escolha um gênero Que vocês gostem Por exemplo Eu gosto de ler livros de terror Eu não vou ler Eu vou pegar um livro Sei lá De romance Um romance É... Tipo Água com açúcar Como diz Um romance Um romancinho Que eu vou achar chato Entendeu? Então Ah eu vou pegar um gênero que eu gosto Vou pegar um terror Vou pegar um suspense Vou pegar um livro policial Vou pegar uma... Uma fantasia Entendeu? Escolha um gênero Porque isso já... Já ajuda vocês Prosseguirem na leitura Porque não adianta vocês lerem um livro Em outro idioma E um gênero que vocês não gostam Então Essa é a dica É... Uma coisa que é interessante É livros infantis Por exemplo Esses que eu... Esses que eu... Que eu mostrei agora Secret Garden É um livro básico Basiquinho Infantil Tem outros livros infantis Bem legais Pra... Pra leituras Que são diálogos curtos É... Bem interessante É... Dica 7 H.K.S. e mangás Ajuda muito Porque eles têm diálogos curtos Por exemplo Eu li... Eu li esse aqui É... Miss Peregrine Home for Peculiar Children Que lá... Que aqui no Brasil Foi... Foi traduzido Pela editora Não o H.K. Mas o livro Pela editora Leia É... O Alfonato da Senhorita Peregrine Para Crianças Peculiares Que até o... Que o filme vai ser lançado Agora no que vem Tá sendo... Tá sendo feito Pelo... Tim Burton Gente É ótimo O... 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 H.K.S. e mangás Porque, ó Pra vocês verem Eles têm tirinhas Eles são como tirinhas, né Então Eles têm diálogos curtos E isso torna-se mais fácil Pra você ler E eu acho super dica Que vocês lerem H.K.S Procure H.K.S Tem vários Eu, por exemplo Death Notes Que é um... Eu adoro Death Notes E ele... Ele tem inglês E é muito, muito, muito bom Apesar de ser uma literatura japonesa Acho que é japonesa É... Ele... Ele tem inglês E é bem legal Leiam historinhas E quadrinhos em inglês Ó, uma dica bem interessante Uma dica bem interessante É... Turma da Mônica Eu... Eu fui na book de revista Comprar umas revistas E eu vi lá Turma da Mônica Em inglês e espanhol É legal demais Muito legal Porque Quem já leu Turma da Mônica Já sabe como é Que Maurício de Souza Ele já escreve Então é interessante É... Você chega na... Na book de revista E pede A Turma da Mônica Em versão em inglês É muito interessante Eu gostei Eu foliei E as tirinhas Elas são bem... Bem tranquilas de ler Muito boa linguagem Muito boa dica Viu, gente? É... Outra coisa Que vocês têm que usar A ferramenta Tá aí É uma ferramenta Da... Da nova era Tecnologia Que é essa dica 8 Que é a... A ferramenta de... A função legenda Do YouTube Eu... É... É uma coisa bem legal Eu adoro assistir Booktubers Esses canais literários É... Gringos Então eu assisto lá Embaixo tem Aqui na barrinha do vídeo Tem a função Legenda Aí vocês ficam ouvindo Eles falam em inglês Mas lá tem a legenda Embaixo de tipo Vocês ficam lendo Como se fosse um filme Com legenda É bem interessante Porque lá você pode Escolher a legenda Inglês também E isso você pode acompanhar E é uma boa dica Para aprender Inglês também Uma outra... Mais uma ferramenta Para contribuir Na aprendizagem Do idioma No aprendizado Do idioma É... Dica 9 Leia no Kindle Como eu falei No Kindle No Kobo Ele... Eu não conheço O Kobo direito Mas eu acho Que tem essa mesma função Que eu falei agora Que você vai lendo inglês E não souber a palavra Você clica lá E ele já dá O significado Da palavra E a dica 10 A última dica É aquela dica Do filme Que eu te falei Se você conhece Já o filme Já assistiu o filme Várias vezes Ou já leu o livro Do filme Então... Pega lá o filme E coloca a legenda Em inglês E deixa o filme Em inglês É ótimo Vocês vão aumentar O vocabulário E... E é isso Gente Essa foi a minha Minha experiência É... De como ler Em inglês Como vocês viram O que me ajudou Foi mais esses livrinhos Eu leio muito Artigo científico Porque faz parte Da minha profissão Mas... É... É... Que me ajudou Bastante Se vocês... Pode... Se vocês tiverem dúvidas Podem escrever Aqui embaixo Qualquer dúvida Eu respondo Viu? Então nos vemos lá Se você gostou Do vídeo Curte Ajuda a compartilhar E se inscreva No canal Até mais